Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, vícios. É o seguinte, eu vou trazer para vocês um super aplicativo para baixar as músicas do Deezer. Para quem não conhece, Deezer é uma plataforma de áudio e streaming, então você precisa de ter acesso à internet para conseguir estar ouvindo as músicas. E quando acaba o seu pacote de internet, se você não for prêmio, não pagar um determinado valor, você não consegue ouvir as músicas offline. E com esse aplicativão que eu vou trazer para você chamado Disloader, você vai poder ouvir as músicas aonde e quando você quiser, porque ele vai possibilitar você fazer o download de qualquer áudio lá da Deezer, beleza? Então já vai deixando o dedo aí no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo que ajuda a nós demais e vamos nessa que eu te passo de ano. É o seguinte, antes de baixar o Disloader, você tem que baixar esse AIDA64 aqui para saber se o seu processador é 64 ou 32 bits, porque dependendo da arquitetura do seu processador, nós vamos baixar um ou outro aplicativo, ok? Então baixe o AIDA64 na Play Store, o link vai estar na descrição, beleza? Vem aqui em processador e verifique aqui no terceiro, quarto item, conjunto de instruções, se é 64 ou 32 bits. Fazendo isso daí, você já vai saber qual aplicativo você deve instalar aí, qual APK no Disloader você deve estar instalando aí no seu smartphone, ok? Então vamos fechar aqui, que é só isso mesmo. O meu já sei que é 64. Vamos abrir aqui para fazer o download do aplicativo. O download do aplicativo aí está no Mega, é muito simples, é só você apertar no link aí que está na descrição, vim aqui, clicar em abrir no navegador, ele vai abrir aí os dois aplicativos para vocês. Como você pode ver, o primeiro é o Disloader 1.1.6 ARME, que seria o 64 bits, e o segundo aplicativo aqui é o Disloader, deixa eu voltar, é o Disloader 1.1.6 X86, que é o de processadores de 32 bits, ok? O meu então é o primeiro, eu vou clicar nele, e vou clicar em Download. Eu vou aguardar o download ser concluído, vou verificar agora onde salvou o arquivo, clico em salvar arquivo, clico em OK, e vou clicar em abrir, que ele já vai abrir o aplicativo para mim que está fazendo a instalação. Agora é só instalar, aguarde a instalação, OK, já podemos sair daqui do navegador, vamos abrir ele, permitimos ele ter acesso ao armazenamento, até porque ele vai precisar de fazer o download das músicas, e aqui está. Galera, para você acessar o aplicativo e fazer o download aí, você usa o login e senha do seu Deezer, ok? Se você não tem uma conta no Deezer ainda, faça uma conta no Deezer, e volte aqui para esse prazo, beleza? Vou colocar meu e-mail e minha senha aqui, e vou dar um, aqui em cima, o Remember, é para lembrar, para não ter que ficar colocando a senha direto. Eu vou deixar então aqui selecionado, e vou dar um login. Aqui está a interface do aplicativo. Nessa aba aqui, Song, Song, você busca músicas, você digita o nome da música que você gosta, eu não consigo lembrar de nenhuma agora, e dá um buscar ali no share, e ele vai estar buscando a música para você. Em álbuns, você baixa um álbum de determinado artista, então você coloca o nome do artista ali, e faz a busca do álbum, e faz o download também. Artista, não sei se a gente falar, você coloca o nome do artista que você quer, que vai aparecer todas as músicas referentes àquele artista, e você faz o download, e playlist. Você pode colocar aqui um exemplo, sertanejos, e dar uma busca, em playlist, aí ele vai te mostrar as principais listas, certo? Para você estar fazendo o download, é muito simples, é só você clicar nessa setinha aqui, de downloads de cada lista, ou clicar nesses três pontinhos, para ver as músicas referentes dessa lista. Aí você clicou no três pontinhos, faz de conta, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa música, a essa quatro eu não quero, a cinco eu não quero, eu quero a seis, eu quero a oito, e você vai selecionando as músicas que você quer. Chegou no final, você clica em download, ele vai começar a fazer o download. Simples assim. Beleza, aqui são as buscas, aqui são as mais tocadas, pelo país, no caso aqui está o K, eu vou colocar Brasil, deixa eu colocar Brasil aqui, que ele vai me entregar as músicas mais tocadas, no momento, cada barulho desse que você está escutando, é um download de música, que ele está finalizando, daquela que nós fizemos o download. Aqui como vocês podem ver, em top 1, no Brasil está essa música aqui, do Mateus e Cauã, nós clicamos no download, ele já foi para download, e vai entrar na lista lá, de download nossa. Beleza? Aqui é para você colocar um URL, por exemplo, você tem uma playlist lá, sua, que você gosta, ou alguma playlist que você gostou, você já tem o URL dela, você joga aqui, clica em download, ele vai selecionar as músicas para você, você clica as músicas que você quer, e faz o download. E downloads, propriamente dito, é o download das músicas, que eu já fiz o download, que ele já concluiu, inclusive. Aí você deve estar se perguntando, onde é que vai parar essas músicas de download? Você vê em configurações, essa engrenagem aqui em cima, aqui ó, abre ela, e aqui está, o download, a locação de download, está para local interno, músicas. Então se eu ir lá na minha pasta interna, músicas, vai estar lá as músicas que eu vou fazer no download aqui, mas você pode mudar, é só clicar aqui e colocar a pasta que você quer, mas você tem que saber o nome do local, beleza? Aqui é a foto, o tamanho da foto da capa, eu deixo o menor possível, que eu acho interessante, o título eu não mexo, enfim, a álbum eu não mexo, eu deixo padrão. Esses patches aqui, ó, são avançados, tá? Eu não recomendo você estar usando, mas se vocês saberem o que está fazendo, vai lá, usa esse pad aqui, que é interessante. Mas eu não sei usar, então eu não vou dar dicas sobre isso. Vamos voltar aqui agora, e vou mostrar para vocês onde é que fica as músicas, ó, eu coloquei lá downloads, né? Então vou na pastas aqui de músicas, aí eu falei que estava interno em músicas, né? E aqui estão as músicas que eu fiz o download, como vocês podem ver, já com as capas, que aí é muito show demais. O aplicativo é esse aí, então, não tem mais muito o que falar dele, é sensacional, vai ajudar muito, ainda mais para vocês aí, que às vezes vai fazer uma viagem, não tem internet no lugar, ou então está no carro aí, e quer ouvir uma música no carro, né? E sabemos que em alta velocidade ficava horrível aí, o sinal da internet. E é isso aí, espero que eu tenha ajudado vocês, sigam o tiro, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilha, que isso ajuda demais, beleza? Vou ficando por aqui, fui!